Vou conversar agora com uma pessoa que é referência como mulher, política, que é a vice-governadora Cida Borghetti. Cida Borghetti, quanta honra de estar aqui conversando com você. Você, com toda a sua experiência que tem passado pelo poder público, como é que você vê essa iniciativa, essa ferramenta de divulgação do turismo, no caso específico hoje, da Suíça? Olha, fantástico, vai fomentar o turismo, uma prática que já se foi, anos atrás, utilizada e era o método mais rápido de transporte, seguro, moderno, e hoje voltando a exemplo de países como a Suíça, aliás, que você roda o país inteiro nos trilhos, os vagões, trens com segurança, alimentação, e hoje aqui o Adonai vem, numa iniciativa importante, junto com a nossa consul, Merck, da Suíça, apresentar um modelo extraordinário, essa ferramenta para fomentar o turismo, onde a ferrovia é maravilhosa, a ideia é chegar a Piracuara e também Paranaguá, onde a gastronomia é maravilhosa, e o vagão, que hoje está adornado por chefes renomados, uma cozinha internacional, exemplo das melhores cozinhas do mundo, extremamente equipado, a higiene faz parte desta ferramenta importante, uma cozinha extremamente higiênica, os vagões adornados, vagões modernos, e lembrando esta nostalgia, que eu me lembro quando criança viajava com os meus pais, pelo interior de São Paulo, saía de São Paulo ao interior, a região, inclusive metropolitana, se fazia de viagem de trem, e eu me lembro que a gente se preparava para embarcar no vagão, era aquela alegria, aquela festa, e eu tenho absoluta certeza de que o Paraná ganha com isso, Curitiba inova, como sempre, e vai ganhar muito, fomentando esta prática, tão bacana, tão nostálgica, e que nos faz arremeter aos filmes hollywoodianos, filmes de época, e eu acho que tem tudo para dar certo. Parabéns ao nosso Adonai e toda a sua equipe. Eu queria perguntar para você, você, por exemplo, que evidentemente está à frente no governo, o turismo do Paraná hoje tem, é significativo. Muito, nós temos o segundo destino mais procurado depois do Rio de Janeiro, que é a Foz do Iguaçu. As cataratas, essa maravilha, uma das sete maravilhas, as mais novas maravilhas do mundo, onde os estrangeiros vêm diariamente para contemplar esta maravilha e fomentar o turismo, a hotelaria extraordinária, os parques, parques das aves, o passeio do macuco, e isso chama a atenção. Os grandes eventos do Brasil hoje, eventos internacionais, são realizados na cidade de Foz do Iguaçu. O trem vai partir. Já deu o toque. Já deu o toque e o trem vai partir. Eu queria só aproveitar... Eu vou convidar todo mundo, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, venha, faça essa viagem inesquecível. Perfeito. Eu queria aproveitar e convidar o nosso diretor de marketing do jornal Diário Indústria e Comércio para dar um toque aqui, que ele também é uma pessoa que tem nos auxiliado bastante. Júlio. Eu tenho um furo em primeira mão para nós. A CIDA recebe, no dia 22 de novembro, a medalha... do mérito legislativo na Câmara Federal, pelo nosso trabalho como parlamentar que fui, deputada federal e presidente da comissão, que aprovou a lei mais avançada no mundo e a atenção à criança de 0 a 6 anos. Convido todos vocês para esta honraria, esta medalha dada a um parlamentar por ano. E, neste ano, fui escolhida. Quero agradecer a bancada do Paraná, aos deputados, a deputada Leandre, a deputada Iaredi, que indicaram o nosso nome para receber em nome de todo o Congresso Nacional. Perfeito. Parabéns. O IEC News TV cumprimenta você. E parabéns por essa merecida homenagem. Muito obrigada, Juque. Música